Na hora do passeio com o Hulk, por ele ser grande, me puxava bastante, isso a gente já conseguiu melhorar 98%, com bastantes treinos, eu acredito que a gente vai ficar nos 100%. Cheguei a duvidar da eficácia do Manual do Cão Ideal, mas hoje eu tenho a plena certeza, eu prova viva, sou a prova viva, de que funciona realmente. E se eu tivesse conhecido o Rafa e o Manual do Cão Ideal antes e soubesse da eficácia dele, eu já teria me inscrevido nessa turma. E eu não tenho nem palavras para agradecer o quanto está sendo importante para mim.